A gente começa essa edição do Tem Notícias com histórias de pessoas que vencem os seus limites em nome da fé. É a peregrinação até Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana de São Paulo. Muitos fiéis daqui da nossa região participam da caminhada, que é feita com o peso da cruz. Durante essa semana, eu e o repórter cinematográfico Iter Veloso acompanhamos o esforço e a superação desses fiéis. Força, coragem, determinação. A cada passo, uma certeza. É o intuito, logo a gente está chegando lá, um pouco cansado, mas se Deus quiser, daqui a pouco a gente está chegando. É a fé que move você. Com certeza. Com fé a gente chega lá. Júlio saiu com a cruz que ele mesmo fez de Porto Feliz e está indo para Pirapora do Bom Jesus. Quantos quilômetros já, Júlio, desde Porto Feliz até aqui? Deve dar uns 40 quilômetros, mais ou menos. Está cansado? Um pouco. Está a perna nessa subida aqui? Força bastante. Batata da perna, as costas um pouco. Quem vê o Júlio assim, se esforçando para vencer essa caminhada, não imagina que o trabalho começou meses antes, com a preparação da cruz. Quando a Semana Santa vai se aproximando, ela toma conta do espaço e do coração dos donos da casa. No quintal tem um lugar só para a cruz. É a forma de agradecer a Bom Jesus, um milagre chamado Beatriz. Quando ela foi no médico e o médico falou que ela não poderia engravidar, então, na verdade, nossa vida virou uma bagunça, assim, porque ela nervosa, e aí eu nervoso, e aí queria acabar o casamento porque não poderia ter filho e tal. Aí eu peguei e falei para ela, calma, né? Calma, que só Deus. Médico, tudo bem, é medicina, mas só Deus. Vamos ter fé. E foi aí que eu fiz a promessa. Fiz a promessa e levei sete anos de cruz de promessa para ela. E continuo sempre agradecendo. Quando eu engravidei foi uma alegria muito grande, né? E a gente agradece todos os dias, porque ela é o meu milagre mesmo, sabe assim? Ela é o nosso milagre. A filha de Cíntia e Júlio tem só oito anos, mas se emociona como gente grande toda vez que ouve essa história dos pais. Olá, mãe. Um abraço, muito bom da família. A emoção toma conta da família toda. É a fé em Bom Jesus. A imagem encontrada no rio Tietê no século XVIII ganhou fama de milagrosa e fica no santuário em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo. Para agradecer os pedidos atendidos, milhares de fiéis vencem os limites do próprio corpo. E fazem um percurso cheio de dificuldades no meio da estrada, na subida e debaixo de sol forte. O Seu Luiz faz esse caminho com a cruz há dez anos. E a cada viagem o tamanho da cruz aumenta. Esse ano são 17 metros. Essa cruz pesa mais de 90 quilos. E para os peregrinos, esse peso representa a superação, numa caminhada longa, de muita fé. Como é que é carregar esse peso todo? Tem a rodinha ali para aliviar, mas é muito pesada essa cruz? É pesada, bastante. A rodinha é só para poder alinhar ela. Para aliviar o peso, porque na descida ela empurra e na subida ela puxa para trás. Então a gente tem que ter a fé e pedir bastante proteção para poder puxar. O Seu Luiz, que era alcoólatra, vem de Porto Feliz todos os anos para agradecer a mudança de vida. Só dava trabalho. E agora? Hoje, graças a Deus, já tenho lucro e vitória. Junto vem o filho, José Augusto, de 11 anos, que se curou de um grave problema na garganta quando nasceu. Ele faz questão de fazer a viagem com o pai para agradecer. Quem também faz companhia neste caminho é uma amiga da família. A Larissa, que está no grupo do Seu Luiz, faz essa caminhada aqui há quatro anos. Carrega uma cruz menor do que a que o Seu Luiz carrega, mas quanto que pesa essa cruz aí? Ah, eu não sei dizer o peso, mas o tamanho é cinco metros. Por que essa caminhada? Olha, eu não sei explicar. A primeira vez que eu vim, eu achei que eu não ia chegar, mas depois que você acostuma, você começa a gostar, aí você vem na fé. Se você tem fé, você consegue chegar. Agora, você começou, tem que terminar. E assim, a estrada que liga Itua Cabreúva no caminho para Pirapora fica congestionada de cruzes e histórias de superação. O Marcos vem de Piracicaba. Quantos quilômetros já, Marcos? Até aqui já andei 140 quilômetros. Faltam ainda mais 30. Como é que está? Como é que estão as pernas nessa altura da caminhada? Essas alturas da caminhada, está duro. Não é fácil, não. Já começa a doer a perna, o pé? Ah, o pé, a panturrilha. A cruz vai calando no ombro. Não é fácil. Uma serra dessa, não é fácil, não. Em Pirapora do Bom Jesus, os peregrinos se juntam a milhares de pessoas que todos os anos lotam a cidade durante a Semana Santa. Fieis que não enxergam obstáculos no caminho. Para eles, o cansaço e o peso são como os problemas da vida. Dificuldades que podem, sim, ser superadas. Lindas histórias, exemplos de fé. E ainda nessa edição, você vai ver a emocionante chegada dos fiéis à Pirapora do Bom Jesus, depois de caminhar dezenas de quilômetros. E no começo do Tem Notícias, a gente mostrou o esforço e a superação dos peregrinos da região no caminho até Pirapora do Bom Jesus, fiéis de várias regiões do estado que chegam até a estrada Parque em Itu. De lá, seguem até Cabreúva e caminham até o Santuário. É uma estrada cheia de curvas, subidas. Eles enfrentam o sol forte, o calor, muitas vezes até a sede e a fome, carregando cruzes que pesam mais de 90 quilos. Agora, o momento mais emocionante é o da chegada. O da certeza de que o esforço valeu a pena. Vamos acompanhar. Estou emocionado? Muito. Muito porque os problemas da vida, que a gente tem uma fé imensa em Bom Jesus, sobre os problemas de saúde. E ele adentra o pedido, a hora que a gente clama a ele. Entendeu? É isso que a gente vê cada vez mais pessoas, crianças, mulheres, jovens, nessa caminhada. Voltei arrependido, meu coração ferido, mas volto convencido que este é o meu lugar. Quanto de caminhada? 133 quilômetros. Já veio outras vezes? Doelho estourado, um quilômetro, 50 quilômetros atrás. Se não fosse, rapaziada, me dar uma força, eu nunca chegaria. Mas nós tínhamos certeza que a gente ia chegar, não ia deixar nenhum irmão nosso na estrada. E o pedido veio agradecer? Agradecimento. O pedido a gente sempre faz, todo dia. E agradecimento é uma coisa que a gente tem com a gente. Não prometo nada, não faço promessa, nada. Eu venho agradecer. Que lição tudo isso deixa para nós? Um ato verdadeiramente de fé, de confiança absoluta no Senhor Bom Jesus. Um ato de gratidão. As pessoas que fazem esse percurso todo, chorando, se emocionando, enfrentando o dia, a noite, o sol, a chuva, o calor, enfim, todas as intempéries da natureza, para chegarem aqui no santuário, demonstram fé, demonstram gratidão e demonstram, sobretudo, esperança. O que o Bom Jesus representa para a região, para São Paulo e para o Brasil? Representa a necessidade de ficarmos em pé, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. A imagem do Senhor Bom Jesus é a imagem de Jesus sofredor, mas Ele está em pé. E eu acredito que é exatamente isso que atrai tanta gente de todo o estado, até de outros estados, Minas Gerais, Mato Grosso, para esta imagem, para esta devoção do Bom Jesus. Ele nos ajuda, apesar das adversidades, a ficarmos em pé. Lindas as histórias, a gente acompanhou aí a peregrinação durante a semana, a gente até se emociona saber que a fé realmente é capaz de mudar a vida das pessoas. Então, vamos lá.